O negócio em Pompéu foi feio, hein? Pai e filho viveram momentos de tensão. Eles estavam em um caminhão quando foram rendidos por assaltantes. Priscila Mendes! Me conta aí, Priscila, como é que eles foram abordados pelos bandidos? Cláudio, o motorista e o filho dele estavam na MG 420 em Pompéu quando foram abordados na rodovia por dois homens que estavam em um carro. Os assaltantes estavam armados e ordenaram que as vítimas parassem o caminhão. Pai e filho foram colocados em um vectra onde estava um comparsa que só liberou as vítimas horas depois, próximo ao posto da polícia rodoviária em Sete Lagoas. O caminhão foi encontrado em Félixlândia. Toda a carga de roupa de cama e enxovais foi levada. Ainda não há pistas dos suspeitos. Eu volto no estúdio. É, os motoristas já não têm mais sossego para trabalhar, né? De repente você está andando caminhão, dependendo da carga, a velocidade é baixa, não tem como. Os caras encostam, revolve na sua cabeça, para, para, leva caminhão, leva a carga, amarra todo mundo. E isso tem acontecido, infelizmente, na nossa região. E isso tem acontecido, infelizmente, na nossa região.